Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo do Mamãe Plena. Hoje eu vim trazer mais uma história que eu vivi bem recentemente e eu quis gravar esse vídeo fazendo um link com o último vídeo que eu publiquei aqui no canal justamente porque os assuntos se completam e é um assunto extremamente importante ainda nos dias atuais. Essa semana, aliás, bem no dia que eu estava gravando o vídeo que eu falei sobre vacinação de covid na gestação, eu fui acordada no meio da madrugada pela minha colega falando que uma paciente nossa, que a gente estava programando fazer o parto, tinha entrado em trabalho de parto prematuro. Tratava-se de uma gestante que já tinha um histórico ruim, ela já tinha tido quatro perdas anteriores por algumas questões que ela tem de saúde que estavam sendo controladas agora e estava grávida de gêmeos, dois meninos, ali no finalzinho do oitavo mês de gestação, já com mais de 35 semanas de gestação. E nesse dia, ela entrou em trabalho de parto prematuro. Os dois bebezinhos estavam sentadinhos, né? Porque a gente fala que é apresentação pélvica, apresentação de bumbum, então tinha indicação de cesárea. E a gente se encaminhou ali na meia da madrugada para fazer o parto dela. Chegando lá, assim, não sei nem dizer se é por sorte ou realmente por precaução, o hospital estava todo preparado para recebê-la com protocolos rigorosos de prevenção de covid. Porque ela tinha feito a coleta do exame, né, de secreção para detectar o covid, mas não tinha dado tempo de sair o resultado. Então, nesse hospital, nessas situações, a gente tem que se programar para fazer o parto como se ela realmente tivesse infectada pelo covid. O que realmente aumentou muito a segurança ali de todos os envolvidos e todos que tiveram contato com ela e teriam no futuro. Mas a paciente não tinha nenhum sintoma de covid, gente. Ela internou por um trabalho de parto prematuro. E aí foi lá, conduzido tudo, a gente fez a preparação e iniciou a cesariana. Aparentemente, tudo bem. Quando a gente abriu o útero, ao invés de sair aquele líquido claro que a gente espera, né, líquido amniótico bem clarinho, isso é um líquido bem vermelho. Um líquido que a gente fala com sangue. O que nos indicou e depois nós comprovamos que a placenta já tinha descolado. É o que a gente chama de descolamento prematuro de placenta. Uma complicação aí bastante séria na gestação. E que, se vocês quiserem, eu posso, inclusive, fazer algum conteúdo falando sobre isso. Se quiser, já pede aqui nos comentários. Pois bem, deu ali aqueles minutos, né, que a gente praticamente não respira. Por sorte, o bebê nasceu bem. A gente tirou ali rápido, o bebê nasceu bem. Foi encaminhado para os cuidados da neonatologia. Na sequência, tiramos o outro bebê. Cada um tinha uma bolsinha, então o líquido não era o mesmo. O líquido, segundo o bebê, ele era clarinho. Tiramos os dois e foram para cuidados com a neonatologia. Os dois bebês depois se portaram de maneiras que a gente também não estava esperando. Então, o primeiro bebê, ele tinha aspirado esse sangue, então ele precisou de um cuidado maior. O segundo bebê nasceu super bem, mas depois de alguns minutos começou também o desconforto respiratório. E aí ficou até... A gente ficou assim, perguntando por que isso estava acontecendo, né? Depois a gente chegou a uma conclusão ainda durante a cesárea. Quando o resultado do teste do Covid que a paciente tinha colhido saiu e ela realmente estava infectada pelo coronavírus. Foi uma surpresa geral para todo mundo, inclusive para ela, porque ela realmente não estava tendo nenhum sintoma. Na verdade, ela disse que estava tendo alguns episódios de tosse seca, mas que ela é asmática, então ela não desconfiou de nada. Nem o marido. Tanto ela quanto o marido estavam em casa há vários dias, né? O marido já tinha parado de trabalhar para ajudar no cuidado ali da família. Então, realmente foi uma surpresa para todo mundo. Depois, mais tarde, o marido também foi testado positivo para o coronavírus. A mãe dela que estava cuidando do filho também. Enfim, e aí todo um cuidado a mais teve que ser feito. Inclusive, os bebês, eles precisaram de um cuidado um pouco maior. Eles tiveram que ir para a unidade neonatal. A mãe não teve acesso aos bebês, justamente porque ela não pode circular pelo hospital, né? Estando infectada. Felizmente, gente, o resultado final foi positivo. Todos estão bem, ainda se recuperando da doença, mas todos estão bem. Mas a gente poderia ter tido um desfecho muito pior, né? Um pouco mais de tempo que tivesse demorado. A gente poderia ter perdido esse bebê, que foi super desejado, né? Esses bebês, né? Falei esse porque é o primeiro que nasceu mais debilitadinho, porque tinha tido a intercorrência. Isso me acendeu algumas luzes de que realmente a doença não está controlada. Então, a gente tem que continuar se cuidando, fazendo as medidas de isolamento quando precisa, as medidas de higiene, usar máscara e procurar atendimento sempre que necessário. Quem não assistiu ainda o vídeo sobre vacinação de grávidas em Covid, vai lá assistir. Compartilha com todas as grávidas. Se você tiver a oportunidade de se vacinar ainda na gestação, o faça. Senão, você pode se vacinar também no período de amamentação. E nós, profissionais de saúde, precisamos estar bem atentos, de olhos abertos, para fazer a identificação precoce sempre que possível e propor o tratamento melhor e mais adequado. Foi um caso que me trouxe bastante preocupação. Acho que eu ganhei algumas ruguinhas aí ao longo dessa semana. Mas que eu estou tranquila de estar aqui contando para vocês, porque o resultado realmente foi favorável. Todos estão bem, tudo vai dar certo. Mas a gente sabe que isso nem sempre acontece. Então, vamos continuar se cuidando, tá bom? Era isso que eu ia falar sobre o aprendizado de consultório, na verdade, de hospital, que eu tive essa semana. Espero que vocês tenham gostado desse relato. Curtam o vídeo, assistam outro da vacinação e se inscrevam aqui no canal para não perder as novidades que eu estou sempre postando por aqui. E um super beijo. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.